A Catedral de São Dimas A Catedral de Avery não está lá Isso não parou, Rafe O idiota está cavando há anos Ainda não desistiu Não estou surpreso O que isso quer dizer? Bom, eu acabei pesquisando por conta própria E... Aposto que o Rafe não tem isso É incrível o que dá para encontrar na internet hoje em dia É a sua cruz de São Dimas Ah é? Porque a que encontramos estava quebrada de oca, lembra? Minha nossa, está intacta Então o Avery fez mais de uma cruz Então o que estiver faltando na do Panamá Deve estar dentro dessa cruz aqui Então tá Onde está isso? Ah, essa peça rara está indo a leilão daqui a três dias no Ross State Ross State? Ah, você conhece? Ah, sim Como pretende conseguir um convite a um leilão do mercado negro que é fortemente vigiado? Bem, não precisamos necessariamente de um convite Ah, ah, sim Onde vai conseguir o dinheiro para cobrir os lances? Mesmo que fizesse uma segunda hipoteca da casa, ainda não seria o suficiente Ah, sim, você vai tentar roubar, né? Não Nós vamos Ah, não Não, cara, escuta Não posso, tô fora, tô fora O quê? Não, cara, eu não faço mais esse tipo de coisa, Sam Além disso, tem vários outros caras mais preparados para lidar com esse tipo de coisa Como quem? Ah, não sei Como, ah Nossa Qualquer um, o Charlie Cutter Não Não, ele é meio quebra-galho para essas coisas Não, 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 e ponto final, Nathan Não confio no Charlie ou em qualquer outro dos seus contatos telefônicos Essa é a minha vida, certo? Eu preciso de você nisso Ah, cara Você deve ter outro jeito Não com o tempo que eu tenho E certamente não com o casar Oi, amor, sou eu Escuta, você não vai acreditar nisso Jameson acabou de entrar aqui com as licenças É, eu sei, eu sei, mas acho que eu vou acabar aceitando o trabalho na Malásia Viu alguma coisa? Só um bando de criminosos arrumadinhos Só um bando de criminosos arrumadinhos prontos para uma formatura E nem sinal do Sullivan Bem, ainda tem muito tempo Parece que o depósito fica no prédio atrás da mansão Dá pra ver daí? Só o topo dele Eu queria saber o que eles guardaram ali Vamos nos concentrar na cruz do Waver, ok? Eu não sei Eu não sei Não quer levar uma lembrancinha para a esposa? Que meigo Não complica, tá? Certo, simples Seria muito mais simples se fosse só nós dois Sam A gente já podia estar lá dentro É, não é tão fácil Você já pensou num plano B? Caso o Sullivan resolva dar pra trás? Não, porque ele não vai Ou se ele for pego? Sam Ele conhece quem tá fazendo o leilão Ele vai chegar na festa Enrolar um pouco Subir as escadas Abrir a janela E daí a gente entra É um bom plano Tá bom, certo Vai, fala E se ele roubou a cruz e ficou com ela? Não tem a mínima chance Victor Sullivan? Tá falando do mesmo Victor? Ele enganou umas pessoas no passado Mas a gente não Não enganou você Eu sei que vocês nunca se deram muito bem Belo eufemismo Mas eu confio nele, certo? Ele é família Não Não, não, não Olha Você tem que confiar nele também Tá, tá bem Ele não vai nos deixar na mão Na hora, H Ah, qual é? Você precisa pelo menos considerar a possibilidade Viu? Confia Só não vai sujar o paletó Valeu Nem acredito que saí Nem acredito que saí Estou aqui Com você Na Itália É, nem eu Só queria que as circunstâncias Não fossem tão tensas Sabe? É, pois é Bom, a vista ficaria mais agradável assim Ah Mas então não é só a primeira vez aqui? Não, é tipo A terceira Diga um que outro trabalho Com o Sullivan Então É Ok Ok Não, é assim Está indo Há Subtranslou Outro Não tem como subir naquela ponte. Bom, tem aquela viga exposta ali por baixo. Dá pra subir com a corda? Você acha que eu não consigo, hein? Olha isso. Tô olhando. Eu... errei. Tá vendo? É só saber mexer o pulso. Posso dar uma olhada? Viu? É, nada mal. Por uma segunda vez. Viu como é que é? Ah, que ninja. Sua vez. Ok. Pra onde agora? Ei, acho que a gente pode se balançar naquela viga. Com certeza. Vamos trocar de lugar. Pode subir no meu ombro. Tô segurando. Ok. Ok. Vamos lá. De primeira. Tá bom. Para de se exibir. Ok. Vamos lá, Nathan. Acho que dá pra descer e depois subir por aqui. Vem atrás de você. Vem atrás de você. Ok. Não, não tem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tipo o que? O cheiro de limão fresco. Andar de moto? São as pequenas coisas que importam. Olha ali a nossa janela. Beleza, quase lá. Acho que prendeu. Vai nessa. Vem, pode descer. Eu não lembrava que cair no chão assim doía tanto. Cara, nem me fala. Então, os outros tesouros que você achou, o que eu perdi? Tirou algumas fotos pelo menos? Não rolou. A Helena filmou uma parte, mas a câmera não aguentou. Que pena. Mas eu tenho uns desenhos. Quando a gente voltar, eu te mostro. Tem uns desenhos? Botou eles na porta da geladeira ou algo assim? Não, são bons desenhos. Não, são bons desenhos. Mal posso esperar. Mal posso esperar. Eu não tô vendo nada pra escalar. 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 Isso parece promissor. Você quer dizer que é precário? Você quer dizer que é precário? Tudo bem aí em cima? Aham. Tudo. Tô de boa. Tô de boa. Se eu não falasse agora. Seria mesmo. Mas eu nunca erro. Não, não. Não, não. Não, não. Tudo bem? Sim. Estou bonito? Está parecendo um galã de cinema. Vamos lá. Certo. Logo atrás de você. Sully? Sully? Sabe o que eu mais gosto em uma festa cheia de bandido? O que é? Ninguém liga se você está fumando. Quanto tempo, hein? Muito tempo, rapaz. Lembra do meu falecido irmão, hein? Victor? Minha nossa. Quinze anos. Bom te ver vivo, Sam. Vamos manter ele vivo pegando essa cruz, tá? Sim. Por falar nisso... O quê? O que foi? Vem cá. Vou mostrar uma coisa. Dá uma olhada. É a cruz do Avery. Trouxeram ela do depósito pouco antes de vocês chegarem. Mudaram a ordem dos lotes. Precisa de muita grana para fazer isso acontecer. Tá, e quanto tempo para começar o leilão? Dez, quinze minutos, no máximo. Deve ter um jeito de pegar essa cruz. Ha! Levando enquanto o fato de que deve ter umas cem testemunhas aqui. Ok, ok. Só precisamos desviar a atenção. Como? Tipo... Tipo, sei lá. Mas deve ter um jeito. Se os guardas nos pegarem perto daquela cruz... E se eles não nos virem? Nossa, parece que vocês nunca estiveram na prisão. Se você precisa fazer uma merda, é só esperar a luz apagar. A luz apagar. É. Onde fica o quadro elétrico desse lugar? Aqui é a ventilação. A elétrica. Fica bem aqui. Só temos que subir ali e cortar energia. E pegar a cruz no escuro. Tem um gerador de emergência. Isso nos dá alguns segundos sem luz para trabalhar. Quer dizer que a gente tem que estar do lado da cruz quando a luz apagar? Mas não tem como a gente chegar ali sem ser notado. Escusate, senhora. Antipasti? Oi. Tô bem. E aí? Tudo bem? Tchau. Concentra no plano. Um garçom não seria notado. Pode funcionar. Hã? Vai funcionar. Certo. Tá, eu vou pra sala do desjuntor cortar energia. E eu fico de garçom? Você é o melhor ladrão. Você vai pro térreo e fica de olho na cruz, beleza? Avisa se algo esquisito acontecer. Entendido. Certo. Viu, a gente ainda tem chance. Partiu? Partiu. Beleza. Me segue. Vamos pela adega. Vou te contar, Victor. Você tá muito bem pra sua idade. Valeu. É que eu virei vegetariano. Sério? Escusi. Ficou maluco. Claro que não. Tchau, tchau. É incrível! Bom dia! A adega fica por aqui. Vamos. Nossa, que lugar chique. Mas claro que tocam essa droga de tecno-europeu. Perdão? Me dispiace. Chegamos. Certo, vamos nessa. Droga, tá trancada. Merda, ela tava aberta. E agora, dá pra roubar? Não, é eletrônica. Tem que achar outro jeito de entrar. Viram aquilo? Cartão atrás, bolsa esquerda. Deixa comigo. Querem mesmo fazer isso? Tem muita gente olhando. É, acho que consigo bater uma carteira. Beleza. Ah, perfeito. Eu ainda nem comecei. É, dá pra ver. Quase. Só tô sendo muito amidoso. Então para. Ah, merda. Você quer umas dicas? Não. Eu só tô aquecendo, tá? Ok. Então se a gente fizesse que nem nos velhos tempos. Eu faço a distração, você pega o lance. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. hein O que você é fazendo? Inscreva-se com as minhas cenas. Nossa. Nossa. E ele duvidou de mim. É um prazer ver profissionais trabalhando. Ok. Certo. Vamos tentar de novo. Vamos precisar disso. Ótimo. Boa sorte. A gente se fala. Mãos ao alto. Oi, Victor. Olá, Nadine. Que bom ver você de novo. Dessa vez, eu tomo um passo à sua frente. Bom, sorte que não é uma arma de verdade. Mal reconheci você sem o uniforme. É. Sabe como é. De vez em quando o trabalho faz a gente se embonecar. Aliás, você ficou lindo. Nada mal você também. Me sinto tão deslocada aqui. Ai, nem sabe como é um alívio encontrar alguém que fale inglês. Mesmo que seja um americano. Por essa você pode culpar os meus pais. Eu tava indo pro bar. Você quer alguma coisa? Sim, whisky. Congela. Eu já volto. Nate? Pegou tudo isso? Pode crer. Parece que a moça quer te pagar um drink, né? É. Nadine Ross quer me pagar um drink. Nadine Ross? Não é ela que tem um exército de aluguel? Como chama? Coastline? Shoreline. É. Certo. Não teve uma briga com eles? Pode-se dizer que sim. O bom é que ela não parece ter ressentimentos. Tô pronto aqui. Certo. Tá tudo pronto, Sally. Vê se não se mete em confusão. Vou tentar. Tá pronto? É. Vamos nessa. Preciso achar onde estão os garçons e o pessoal do buffet. Tenta atrair um pra fora da cozinha. Então, vamos achar a cozinha. Cara, aqui embaixo tem comida pra alimentar um batalhão. Será que eles fazem casamentos? Ah, sim. É o serviço completo. Casamentos, bar mitzvahs e leilões do mercado negro. Será que tem o buffet? Tão de cara de Que porra é essa? Esse portão não estava na planta. Trancada, é claro. Ok. Plano B. É isso aí. Dá pra ver umas saídas de ar ali. Nathan, vem ver isso aqui. Vamos lá. O que se faz a luz? A parte elétrica é ruim aqui. Será que eu trouxe a lanta? Tá, isso serve. Acho que é sempre uma boa trazer um fumante com a gente. A menos que precise correr. Ah, cara, tô ficando meio bêbado com o vapor daqui. Bom que o Sally tá dirigindo. O acesso à saída de ar deve estar atrás desses barris. Isso é tudo muito raro e antigo. É, talvez o Alcazar se contente com uns bons vinhos. Acho que não vai dar certo. Droga, sem saída. Sem saída. Você não tá preocupado com o Victor conversando com a Nadine? Algumas coisas bem horríveis sobre a gang dela. Não esquenta com o Sally, o cara é mais malandro do que a gente. Vamos lá. 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 Noonto. Não, não, não. Não, não. Se estiverem ouvindo, estou quase na sala de energia, eu devo estar aí logo mais. Não, não. Não, não. Não acredito que conseguiu escapar. Não conseguimos. Não, nós perdemos a liberdade por um mês. Tá, e o cavalo? Por sorte, tinha bastante cenoura a bordo. Reconhece alguém? Não. Achei que sim, mas não. E quando é que eu vou conhecer aquele seu parceiro, Drake? Bom, é esse parceiro. Não, faz um tempo que trabalho sozinho. Drake já era. Ah, tipo, ele morreu? Ah, não. Se aposentou. Eu soube que ele casou e se acalmou. Bom, então não deixa de estar morto, não é? Victor Sullivan. Como é que está? Rife. Há quanto tempo? Dez anos? Doze? Quinze. Incrível. Os anos passaram e ainda estamos aqui negociando coisas de gente morta. Sério? Não dirijo os negócios dos seus pais? Agora são meus negócios. Mas sim, é o meu trabalho. É um senhor de um trabalho. Você provavelmente poderia comprar tudo no bloco hoje à noite. Bom, claro. Mas qual seria o sentido? Hoje em dia eu só procuro coisa fina, coisa boa. Algum conselho sobre o que escolher hoje? É, como se eu fosse competir. Mas, ah, só entre você e eu, eu percebi que mudaram a ordem. E eu acho que alguém está tentando burlar esse leilão. Bom, lembra onde estamos? Aqui ninguém enriqueceu jogando lento. É por isso que eu preciso de alguém cuidando de mim num lugar assim. Ah. Olha, odeio ser eu a dizer, mas você trabalha para um americano. Como? A gente se associou ao mestre. Entendi. É uma dupla imbatível. A seguir, faremos lances no nosso próximo item. Um crucifixo ornado de madeira da Trot Sector. Bom, eu sei quando estou sobrando. Então, se divirta... Espera aí, Sully. Espera aí, Sully. Como achou isso aqui? Isso? O que é o isso, Dave? Nadine acha que o seu parceiro bebeu blood-berry beer. Já chega! Para com isso! Não sei como conseguiu chegar até aqui. Mas se pensa em dar lança na cruz do Avery. Eu vou dizer como é que vai sair daqui. Na porra de um saco! Bom, você entende. Adorei ver vocês. Nate? Nate? Droga, garoto. Onde está você? Onde está você? Nossa, eu tinha que escolher a sala de energia, né? É. Onde está você? Onde está você? Onde está você? Tchau. 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 Vamos lá. Bom, onde é que eu acho a droga dos disjuntores? Sam, Sully, estão aí? Droga, garoto. Onde é que você se enfiou? Eu consegui. Foi por pouco, mas... Se vai cortar a energia, talvez seja uma boa hora. Tá, eu preciso de um minuto pra chegar até o painel. A gente não tem um minuto. O Rafe tá pra sair daqui com a sua cruz. Peraí, o quê? Rafe? Rafe tá aqui? É, o Rafe tá aqui. E até agora ele deu o maior lance. Bem, faz um lance. Com o quê? Eu não tenho essa grana. Sully, a gente tá roubando, lembra? E se ele sacar o blefe? Ah, ele não vai. Chegamos a 90 mil. Alguém dá mais? Pessoal, se não pegarmos a cruz, me considerem morto. É, mas se eu der o lance, estamos todos mortos. Sully, você precisa ganhar mais tempo. Confia. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ah, que sedane. Bene, agora temos 100 mil euros. Grátis. Temos algum outro lance? Agora temos 110 mil euros. Agora que já começamos... Fica frio. Vai sair daí num instante. Assim, espera. Ok, vou ter que quebrar a fechadura. Mas com o quê? Agora o lance chegou a 150 mil euros. Não. Estamos agora a 140 mil. Seu lance, senhoras e senhores, nos leva ao valor de 150 mil euros. Nada. Que droga. Senhoras e senhores, deve ter algo por aqui. Ué. E aí, cara? Está começando a soar frio. É, me dá um minuto. O lance foi de 170 mil euros. Isso. Chegamos ao valor de 190 mil euros. Isso. Ok, pessoal. Estou na chave. Prontos? Como nunca. Victor? Só um segundo. O lance do cavaleiro, 210 mil euros. 500 mil euros. Vamos logo com isso. Obrigada. Nós temos 500 mil euros. O cavaleiro quer fazer outro lance? Fiquei preocupado por um minuto, Victor. Achei que teria que te matar. Ok. Vamos acabar com a noite dele. Mais alguém? Dobre uma. Dobre duas. Vendido por 500 mil euros para o cavaleiro. Senhoras e senhores, permaneçam calmos. A energia reserva será ligada em breve. Sumiu! Anda! Sai do caminho! Parem ele! Oh! Para aquele cara! Fermo! O que está fazendo? Está deixando ele fugir! Você fala... Spariche! Ah? Ah!